Oi gente, já estamos voltando pra casa, a nossa motorista aqui se saiu bem, hoje saiu tranquila, tá todo sossegado Primeira, não freia, é, está com o pé muito pesado Pode ir pra lá mais pra ver a rua subindo e descendo Freio, freio Não, não pode esquecer do freio Morreu? Morreu Morreu Não, morreu não Morreu não, morreu não Morreu É, tá sem, sem marcha? Não, mas ele morreu Morreu não Ai, bem Vai Morreu não Morreu não Isso, pode ir Tranquilo Não acelera, isso Agora sai pra fazer segunda, viu? Não acelera muito, tá descendo E já de volta pra casa, a mulher, hoje, meu tchuchoyo tirou um oito Tá muito bem Um oito e meio E você, o que achou? Eu tô mais tranquila Tá mais tranquila, né? Hoje eu não chorei Perdendo o medo de dirigir Hoje Saiu muito bem E vamos continuando de volta pra casa Pode ir Tranquilo, dá pra passar sossegado Pode ir Espaço por sempre No meio, travando no meio Isso Pode ir, pode ir Pode ir Tranquilo, sossegado Freio Não acerta sempre depois do cruzamento Ah, tá Porque tem essa Isso, o cara vai pensar que você vai passar ali O cara entra de uma vez ali Aí vai acabar Colidindo Isso, sossegado Muito bem Curva bem feita Pode ir Não precisa diminuir Tranquilo Isso é um bairro muito movimentado aqui Mas Ela está saindo muito devagar Calma Vamos, cabeção Isso, tranquilo Pode ir Freio Você vai dividir o meio Das duas linhas, tá Isso Você pode ir até o fim Como não vem carro Pode ir Pode ir Tranquilo Isso Agora volta pra faixa Isso Ó o buraco Pode ir sossegado Tranquilo Baixo de 30 Tá Tá no 30 Diminui a velocidade Pode ir Tranquilo Nós vamos subir lá na rua do posto Tá Isso Muito bem Pode ir Pode ir Pode ir Tranquilo Pode ir Os caras que vêm de lá de lá Eles mudam as faixas Direto, né? É, pode ir direto É, pode ir direto Bem melhor Eu dei muito a Deus também Postura correta no volante Acelera Aqui vai ter que parar Isso Tá vindo o carro Então Não, pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Prover os problemas Na lá Acelera Tá subindo Acelera Isso Se você vem na terceira Ali naquela Na curva ali Não, você vai ter que diminuir Pra segunda Tá, mas como tá na segunda É, pode continuar Tranquilo Sossegado Continuar assim Em duas semanas Tá apto pra sair com o carro sozinha Não, vai dar Não está isso Aqui, ó Tá vendo que você vai subir Aqui você põe na segunda Que vem na terceira E pode acelerar Acelera Aí, tranquilo Sossegado Estamos chegando Na nossa casa Deu tudo certo Hoje a benevolência Vai ser paga Ai, Jesus Né, Xochoyo A benevolência Ela não tá na hora Eita, sabe Eu vou falar pro meu pastor Que essa benevolência Tá muito cara De ser paga A benevolência Tá muito difícil Ah, muito bom Tranquilo 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 Sossegado Vamos continuar Sossegado Não acelera muito não Tá, abaixo de 30 Entendeu, amor Entendeu, amor Você tá certo? Esquenta não, tá? Você entende, né? Esquenta não Tá? Tá tranquilo Tá bom Acelera que tá subindo Cuidado Cuidar pra não fazer a curva Muito aberta E nem também Muito fechada Isso Acelera Acelera Tranquilo Isso Põe terceira Põe terceira Vai Vai Isso Meu amor Vai pra acelerar Acertei Oxe Estou tranquilo Fia Porque quando ela cai no meio Ela já vai fazendo a volta Já pra lá Eu assisti no vídeo Isso Isso Eu coloquei lá no vídeo Gostou da terceira marcha? Gostei Acertei sem olhar Viu, gente? Exatamente Eu esqueci de mostrar Você passa na marcha Mas pode ir Acelera Vai subir a ladeira Acelera E dá seta pra Pode ir Acelera 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 Pode acelerar Pisa fundo Isso Agora só freio Viu? Pode ir Chegar na Na travessa Da rua Aí põe Pro ponto morto Isso Pisa e solta Põe no ponto morto Pisa na embreagem Exatamente No freio Você vai parar O carro Totalmente Para o carro Para o carro Isso Ponto morto Agora tira o pé Solta o freio? Não Tira o pé da embreagem Opa Não Você Você colocou Terceira Você não olhou Morreu Morreu Não precisa não Pode desligar o carro E liga de novo Isso é normal Sossegado Olha gente No final No final Eu errei É só tirar o pé do freio Tira o pé da embreagem E freio Isso É só freio Não precisa estar no ponto morto Chegando em casa Gente Eu errei bem aqui Eu acho nada não É normal Agora você Agora você vai dar Agora você vai dar seta Para a esquerda Que vai entrar Enrola o carro Para cá Mais Freio Deixa o rapaz Passar E pessoal Chegamos em casa Pode ir Pode enrolar Para lá Enrola todo Enrola todo Oi Freio Freio Vai mais Pronto Chegamos em casa Agora eu vou sair Ela vai colocar o carro Para a garagem E está tudo Agora tem que ligar O carro não está ligado? Não Está tranquilo Chegamos em casa Sossegado Hoje foi nota 10 Quer dizer 10 não né Mas foi quase Ô mãe Nota 10 É uma doente Eu tenho isso Isso aqui não mudou Vai Isso aqui não faz Não vai Eu tenho que ir para faculdade E agora ela vai colocar o carro Para dentro de casa Primeira É só tirar o freio um pouco E soltar a embreagem um pouquinho E entrar Isso Pode vir Enrolando o pneu para a esquerda Para a direita Devagar 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 Pisa no freio Eita Mas não desse jeito Ok E o que você tem a falar agora Hoje eu estou aliviada Gente Estou muito melhor Olha aqui o banco Porque ele só está tão pequenininho A situação Ficou ligado Ficou ligado Ficou ligado Ficou ligado Ficou ligado Ficou ligado Ficou ligado